Eu não sei como fomos feitos Nosso amor é do nosso jeito Quero ficar contigo para sempre Te abraçar, deitar no teu peito Nosso amor é do nosso jeito Nosso amor é mais que perfeito Nosso amor é do nosso jeito Nosso amor é mais que perfeito Eu já tenho te dito que isso nunca vai ter fim Então celebramos assim o dia de São Valentim E nós dois juntos bem quentinhos Sentados em uma mesa Jantar à luz de vela Eu com a mulher mais bela Eu doido todo banco Não tiro os olhos de si perante Essa toda gente é claro Vou assumir que te adoro e te curto Te amo pra caraça Sei quando eu digo essas cenas Tu ficas meio sem graça Hoje vou ser mais romântico Que o Anselmo e o Zuna Sei que não gostei de surpresas Mas hoje tu terás uma Não vai haver ocupações Nem tampouco perigos Como o som desafinado Então trouxe a Garder comigo Vai chorar de emoção Mas o teu coração Precisava de umas frases As que tem nessa canção Tenho uma ocupação Mas o amor em primeiro Vem celebrar comigo 14 de Fevereiro Eu não sei como fomos feito Nosso amor é do nosso jeito Quero ficar contigo para sempre Te abraçar, gritar no teu peito Nosso amor é do nosso jeito Nosso amor é mais que perfeito Nosso amor é do nosso jeito Nosso amor é mais que perfeito Vocês vão rir e vão brincar Vão namorar pela segunda vez Vocês vão se apaixonar Ninguém irá estragar O vosso lindo dia Tu contava as piadas Enquanto ela sorria Dizes que ela é mimosa E por qualquer coisa chora Às vezes tens que basar Pra tu ficares Ela implora Vocês já tiveram brigas Desentendimento Mas vão esquecer isso E aproveitar o momento Eu agradeço a tu hospitais Sempre comigo Como namorado, marido e meu amigo Não é fácil de tratar os mimos Especial para meu alcoóis Para sempre ficarás comigo Para sempre ficarás comigo Comigo Eu não sei como fomos feito Nosso amor é do nosso jeito Quero ficar contigo para sempre Te abraçar, deitar no teu peito Nosso amor é do nosso jeito Nosso amor é mais que perfeito Nosso amor é do nosso jeito Nosso amor é mais que perfeito Nosso amor é do nosso jeito 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 Obrigado.